E aí galera, vamos tentar encontrar o emoji diferente? No final, me conte nos comentários quantos você conseguiu acertar. E se acertou todos, comente hashtag acerteitodos. Vamos começar? Encontre o emoji diferente em 30 segundos. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal Jogos com Emojis. Clique aqui no cartão, se inscreva e divirta-se com os jogos. Vamos começar? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. Compartilhe com apenas uma pessoa que gosta deste tipo de vídeo e escreva o nome dela aqui nos comentários. E se você quiser um salve para você ou para um amigo, já sabe. É só escrever o nome e a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Vamos começar? Nível fácil. Encontre o emoji diferente. Encontre o emoji. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nível médio. Encontre um emoji diferente. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Nível difícil. Encontre os emojis diferentes. Se inscreva. 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 Se inscreva.